Música A primeira vez que eu venho na Cine Gear Sempre quis vir Acasou que eu consegui dar um pulo aqui hoje Fui bem rápido na minha visita aqui Mas foi pra conferir um pouquinho e sentir a vibe dessa feira aqui Que eu achei muito legal Vamos entrar aqui agora no caminhão-avião É bem espaçoso o corredor aqui É um espaço legal pra você poder trabalhar com a câmera É bem maior do que um avião comum Ele tem um DMX conectado Que é pra você controlar as luzes do avião Tem os guarda-volumes E lá no fundo tem a gala aí Que é onde eles preparam a comida do avião e tal Conversei com o pessoal aqui dono desse avião E eles falaram que custa 10 mil dólares a diária Pra você gravar dentro dele É uma cabine de um 737 E eles tem várias configurações Dá pra você fazer cabine econômica Cabine executiva O legal dessa feira aqui Por rolar dentro do estúdio da Paramount É que tá rolando gravação E o tempo todo tá passando esses carrinhos de golfe com o pessoal da técnica Diretor Deve passar ator Será que a gente encontra alguém por aí? Dentro desse estúdio aqui ó É só coisa de iluminação Mas tem muita novidade de LEDs Fresnel, HMI Aqui o estande da ARRI Forrada desses Sky Panels deles Uma coisa legal É essas barras de LED Parece aquelas lâmpadas fluorescentes de tubo né Pra fazer clipe fica bem legal Ó que irado Tem totalmente um controle aqui ó RGB Nessa mesinha Aí você vai alternando as cores aqui ó Uma dica pra quem quer usar algo parecido com isso Mas não tão grande e profissional como essa Da Light Blade Tem uma da Yugi Nu Acho que é assim que se fala o nome da marca Ela custa por volta de 80 dólares E no Brasil Custa por volta de 600 reais Ó que legal aqui Tem uma grua Muito gigante Totalmente eletrônica E ela vai numa velocidade Muito rápida De um lado pro outro Tá recolhendo Muito irada E aqui tem um braço remoto Que é... Ele é todo programável né Você programa todos os movimentos dele E ele faz o movimento exato Matematicamente Aqui tem 3 carros de camera car Essa Porsche Cayenne Ali tem uma Mercedes E aqui tem um Audi Todos eles muito potentes Pra poder aguentar todo esse peso E conseguir correr ainda Puxei bem legal esse aqui Essa Mercedes Porque ela tem um sistema aqui Pra poder fazer aqueles takes Que você vê que as pessoas Estão... Estão dirigindo E a câmera Tá do lado de fora Tem esse trilho aqui ó Olha o trilho vindo aqui ó Olha que irada Totalmente controlada Essa moto Cheia de câmera É tipo um motolink do futuro Ó Pra quem quer saber Tá curioso também Como que é dentro de um camera car Aqui tem todos os controles ó Aqui tem um celular Mostrando todas as configurações Velocidade Gilt, pan Tem um monitor bem grande aqui E ali um monitor pequenininho Tem mais controle ali O clima aqui da Sinigira É bem legal É um pouco diferente Eu acho que é mais... Mais informal Vamos dizer assim Do que uma feira convencional Como a Nabi Show E as feiras que tem no Brasil também Galera, olha que eu encontrei aqui Maiuson, meu brother de Los Angeles Eu mesmo Eu estava me contando aqui que o Pedro Que é um brasileiro que trabalha aqui em Hollywood já faz bastante tempo Ele fez essa adaptação aqui que é um Stead Cam com a cabeça do Ronin 2 Ele fez essa adaptação aqui que é um Stead Cam com a cabeça do Ronin 2 E uma entrada USB-C Que é um novo USB Que é o mesmo da GoPro 5 Que é o mesmo da GoPro 5 Eles me falaram que essa entrada USB-C eles estão trabalhando pra poder comunicar com a câmera Ou seja, você vai ter mais opções de controle da sua câmera aqui no monitor É um pouco maior do que as telas das câmeras da SLR e mirrorless Não, mas uma HD Focus Uma coisa boa dessas feiras é que você tem a oportunidade de testar os equipamentos Aqui como estão a maioria das marcas Pode conversar com as pessoas que desenvolveram esses equipamentos E pôr a mão na massa mesmo e tirar sua dúvida antes de comprar Pra quem gosta de movimento, traquitanas, tecnologia do audiovisual Acho que aqui é a Disney do profissional de vídeo e cinema E a gente vai ver aqui em primeira mão a nova Canon C200 Que fez bastante barulho essa semana com esse lançamento Vamos dar uma olhada nela Aqui ela tá montada com uma 17-120 da Canon 2.8 a abertura E aqui ela tá bem grande Porque ela tá com esse lance aqui de controle de zoom Tá com uma bateria externa ali atrás A gente fica por aqui com essa cobertura rápida da Cine Gear Espero que ano que vem eu volte com um pouco mais de tempo pra conferir as novidades Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam que filme com Recife tá chegando hein Agosto e 15 de Agosto No Teatro Rio Mara em Recife Espero ver toda a galera do Nordeste comparecendo em peso Pra gente manter essa edição aí Valeu, até a próxima Acabei de descobrir aqui com o Maílson Esse paredão e esse vão É uma... Um piscinão gigante que eles gravam cenas de água aqui ó Ó, tem a barreira aqui Eles enchem de água Ali cê tem até a torneirinha Que eles abrem pra poder... A torneirinha ali ó